Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se vocês não me conheciam antes, meu nome é Silcio. Meu nome é Alan e não vi hoje um vídeo muito, muito, mas muito legal porque vamos estar aqui a reagir a um vídeo no restaurante brasileiro, um restaurante de R$3,00, vocês já acreditam? Exatamente, gente. Acredito que vocês também já gostaram aqui do tema que é muito interessante. Achei interessante, muito curioso, porque eu nunca ouvi nem falar de um restaurante que seria R$3,00. Com R$3,00, mesmo convertendo na minha moeda que é mais desvalorizada que a vossa, não compra nem sequer uma bala. Não compra. Então, se vocês já gostaram da ideia desse vídeo, já vos convidamos aqui no canal a se inscreverem, deixarem o like e ativarem o sininho das notificações para não perderem nada do canal. E nos ajuda a chegar à meta dos R$200,00. R$3,00. Como é que vocês estão, Joutubra e para quem não conhece? Só iniciar mais um vídeo aqui na Belo Horizonte. Eu hoje estou novamente com o meu amigo aqui, conterado, moçambicano, que ele já... Ele é moçambicano. Vamos hoje para o restaurante popular. No Brasil. Aqui em frente já é o restaurante popular e não é só um aqui, né? Não, não é só um. Acho que tem vários. Eu conheço mais esse. Tem vários. Tem outro numa cidade lá chama... Acho que essa é a cidade, aqui perto. Tem outro lá perto do hospital que eu não conheço muito bem. Esse aqui é de Maputo. O sotaque dele é daqui de Maputo e também já juntado com o mineiro. É um Maputo Pez. O restaurante popular e o almoço por aqui são R$3,00. Por exemplo, o café da manhã... Acho que é R$1,00. O meu nome é R$1,00, mas é baratinho. Não, aqui é só o café da manhã. R$1,00, gente. Interessante. R$1,00, gente. São 10 mentais. São... Chique. Não, a gente não. Abre lá, mano. É que a gente tá de um jeito... Sei lá, não? Vamos entrar para o restaurante popular daqui de Belo Horizonte, que fica bem próximo da rodoviária. E parece que tem muita gente aqui, mano. E esse rio aqui chama-se Rio Arruda. Esse aqui? Esse aqui vai desaguar no Rio São Francisco. O mar do Brasil, mano. Esse aqui... O que é isso? É... Camarim Arruda. O mar do Zaguar no Rio São Francisco. O maior do Brasil. Acho que é o maior do Brasil. O São Francisco. Meu Deus. Esse é o maior do Brasil. Gostei da cidade. Adorei. Muito linda. Tem uns lugares que... Sobe. Adorei de verdade. Sobe. É possível. Aí sim. Sobe. Sobe. Alarga tudo. Alguns lugares dele, né? Porque além de... Por aqui, acho que não. Mas tem lugares que eles sobem. Meu Deus. Sério? Gigantosa. Restaurante popular. Aqui, olha o que fecham aqui. Fecham duas horas. Vamos lá. Duas horas. E agora é quase meio dia. Então... Vamos lá. É isso, meus amigos. E não, como disse. É isso aí, meus amigos. Já chegamos aqui. Muita gente por aqui. Por quê? Eu vou comprar aqui. Eu vou comprar aqui. É. É. Vai ter uma. De aí na fila. Vai ter um março de ganas fila. Olha. Meu Deus, senhor. É ali, ó. É só de lá pro single. Não. Guardado. Aqui. Isso aqui. Olha só. Arroz, feijão. Arroz, feijão. são de ovos, macarrão, macarrão, macarrão ao sugo, o hashtag dele, macarrão, nosso irmão está podendo, então vamos comprar também, para poder provar esse almoço por aqui, meu Deus, cheguei, restaurante popular Evers de Souza, meus amigos, isso é uma oferta, veja só, o valor das refeições por aqui, café da Bahia, 75 centavos, almoço, 3 reais, nossa gente, muito barato, impressionante gente, já achei higienizado o lugar, nossa, muito legal, é barato, organizado e limpo, exatamente, porque nós gostamos, né, uau, meu Deus do céu, e veja que o céu, e veja, muito feliz, meu amor, e todo mundo tá, eu não gosto, quem não gosta de coisas baratas, e ria, amor, e ria, claro, é um almoção mesmo, então, quando a fila anda por aqui, aqui tem várias opções, o cardápio é único, é único, o cardápio não, varia, então, você escolhe, não, não, hoje é peço, o cardápio segura, amanhã, quarta-feira, tem outro, quinta-feira, tem outro, é a mesma coisa, não, hoje tem aqui, nós fizemos ali, se você vier, amanhã vai ter frango, sei lá, outro dia, feijoada, feijoada, feita-feira, feijoada, gostei aquele dia, até no sotaque brasileiro, se dê lá, amanhã lá, lá, ó, exato, importante, é bom que, os pratos são diversificados a cada dia, já tá muito importante, imagina como eu fiz lá todos os dias, parece que tá vindo na cadeira, muito orgulho, estamos aqui, até, e, tem duas filhas aqui, tem a preferência de lado, que tá desse lado, e, a Gatúca é aqui nesse restaurante, é mesmo, mendigo, ajuda, assim, porque facilita os valores, facilita os valores, também é muito bom, olha o prato, olha o prato, macarão, feijoada, arroz, eu tiraria o macarão, porque eu não gosto, não gosto de massa, gosto de arroz, salada, e o bife lá, e feijão, e a sobremeda, comeríamos, comeria assim, sim senhor, agora eu não gosto nada, de macarão, eu tô cansada, nossa, que delícia, é isso, não, pelo menos aqui, tem mais arroz, mas é importante, é uma alegria, é uma alegria, muito arroz, atenção no arroz, Belo Horizonte, região metropolitana, Belo Horizonte, uau, na cidade, para resolver alguma coisa, eu vim a comer aqui, quando chegar a hora da moça, já vou comer, eu vim aqui, pra lá fora, cara, eu vim, uau, gostei muito, porque ela é muito simpática, a senhora já olhada, você tá olhando, porque ela, uau, são estrangeiros, maravilhoso, estou compartilhando a mesma mesa, que os moçambicanos, exatamente, é padrão, toda segunda-feira, onde era segunda, ela era uma, uma, é, 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 balanceado, exatamente, é, é, cada semana, é, uau, muito simpática, tá apaixonada, linda, muito linda, educada, nossa, quase, tem um cisco, olha como eu sou sensível, não, não tô bem, não, não tô bem, eu só segurei, na verdade, não, eu me simpatizei muito com ela, seria minha amiga, fácil, uau, ele gostou, tem engordado garoto, as bolsas estão bem, eu fichei, não era no Brasil, é só comer todos os dias, olha como ele tá ficando, olha como ele tá ficando, era sua velha, magra, volta toda gorda, gordinha, cheia de, de ancas, me imagina, ancuda, ancuda, depois de todos nossos irmãos, que foram pra ir pro Brasil, voltam gordinhos, todos gordinhos, todos gordinhos, todos gordinhos, parece que a comida do Brasil, importa, deixa todos de, gente, é muito caro, é muito caro, é muito caro, é muito caro, saímos agora, do restaurante, já saímos, e claro, aquilo, conforme diz, é uma oferta, 3 reais, pra um almoço daqui, completo, uau, hoje o colega, comendo as frutas, da sobremesa, chique né, chique, chique, naquele outro dia, gravei um vídeo lá, só que não deu, pra gravar lá dentro, pra conhecer, que na verdade, dizem que agora, já é museu, não, vamos pra lá agora, é uma hora até tarde, ainda não tá, é fechado, por aquele dia, se não conseguir gravar, é porque já tá um pouco tarde, então, continuo acompanhando o vídeo, meus amigos, é que, o colecionário popular, esse é, parabéns, à prefeitura, de Belo Horizonte. a prefeitura do Belo Horizonte, uau, que lugar chique, é um museu, é um museu, é um museu, tá fechado mano, tá fechado, que chato, geralmente, aqui no Brasil, segundo as ferras, é que, parques, museus, é que, os lugares abrem, devido, à manutenção, mas, hoje, também, essa feira, tá assim, parece um palácio, é um palácio, um palácio, um palácio, um palácio, sendo uma igreja, vamos ser doutores. Uau, um casalzinho aqui. Mas, ainda vamos aproveitar, um pouco, olha só. Os ônibus. As ruas, lindas, as belas. A Praça da Liberdade, é muito linda, também amei, adorei. Os prédios. é muito, muito lindo mesmo, mas, como disse, hoje, eu acho, não terá como, conhecer, o interior, do palácio, até, as próximas oportunidades, mas, não sei, isso ainda vai dar, porque, daqui, uns dias, terei que, viajar, para fora, de Minas Gerais. Ainda estamos, na Praça da Liberdade, uma vez, não deu, para conhecer, o interior, do antigo palácio. Achei um lugar bom, para namorar. Uau. Sentamos aqui, esses palcos aqui, para podermos conversar. Mas, é um sítio mesmo, relaxado, tranquilo. Os amiguinos, irmãos, nada melhor, do que me ter, uma conversa. E aqui, eu quero, tornar, o meu, ponteirano, que, ele é mineiro, posso dizer assim mesmo, já está aqui no Brasil, tem uns seis anos e tal, eu queria saber dele, me conte, um pouco, a tua experiência, como é que está indo, como é que está indo, durante, esses seis anos, por aqui. Pois é pessoal, então é, eu cheguei no Brasil, há seis anos. Uau, só muito tempo. Muito tempo, bebê. Ele, ele nem quer voltar mais, igual eu, não voltarei nunca. Também. Vô, não voltarei nunca. Moçambique, tchau. Sério? Sim. Sendo sincera. Ela sendo sincera, gente. Uma oportunidade, uma só. Já fui. A gente se conheceu, aí eu cheguei, a gente se conheceu, e por acaso, eu estava casado, e agora estou divorciado, não deu certo, mas está tudo bem, não se preocupem. Graças a Deus. Está tudo bem, não foi aquela coisa de discussão, não sei o que, não. Está tudo tranquilo, pode ficar tranquilo aí. Ok? Mas a experiência no Brasil é muito boa. O Brasil é um país bem diferente, daquilo que a gente imagina. Tem coisas que a gente fala aqui, que isso aqui na, eu vou saber que tem, uma gente difícil a gente adquirir, muita gente a gente não acredita. Quando a gente fala de um chuveiro, o brasileiro tem um chuveiro, mas tem muita gente que não tem chuveiro, muita gente é que não acredita. Não é? Eu cresci sem chuveiro, tomava banho com caneca. É. Desse jeito. Ainda tomou até hoje, querido. É bom. Os pobres do Brasil tem um chuveiro. E está tudo bem. Está tudo bem. Não estou me vitimizando. Está tudo bem. Os pobres do Brasil tem um chuveiro. Impressiona muito para nós, sabe? Então, cheguei aqui também, eu vi tanto as construções das cidades, o jeito de viver das pessoas, a cultura, a música. O brasileiro é muito festivo também. muito festivo, muito comunicativo. O brasileiro é aquela pessoa que não tem medo de nada. Não tem medo. Mas isso, acho que é algo que foi se mordando ao longo da história. Eu ouvi dizer que já teve uma época que não era assim, né? Era bem difícil. Mas hoje em dia, os brasileiros aqui, não tem medo de nada. Porque a relação é nossa. Liberdade. Liberdade acima de tudo. É uma das coisas... Bravo. A mentalidade, sabe? E ele está falando de coração. De coração. Estava falando aqui o que ele está vivendo. Sentir. Do dentro. Eu aprendi muito. É uma experiência que eu vou levar comigo aonde eu estiver. Eu esteja aqui no Brasil, aonde eu estiver. Sabe? De tal forma que hoje em dia, quando eu chegar a Moçambique, eu nem sei, né? Deixei cair uma coisinha. Eu nem sei o que será de mim Moçambique. Porque, sei lá, eu acho que não vou aceitar qualquer coisa, né? Se eu conseguir gravar alguma coisa, eu não sabia que ia proibir em alguns lugares. Com certeza. Eles já são muito sinceros. Eu não sei o que vai acontecer. A minha mente, pessoal, não é a mesma. Eu já mudei muito. Não é a mesma coisa. São seis raves, né? Não é a mesma coisa. Muita coisa. Aprendi um monte de coisas. Muitas coisas. Uau. Que bom, hein? Imagina, eu já aprendi, vendo a internet, e ele... Passando a internet, imagina, vivendo. 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 E é um país que não se passa fome. Uau. Graças a Deus. Passa sim. Tem pessoas que passam fome, é verdade. Mas tão fome é fome. É pouca gente. É. Às vezes uns... Alguns porcentes de pessoas que passam fome. É. Mas fazem. Mas eles não passam, né? Mas... Comida existe. No Brasil, pra quem fazer assim, você ganha dinheiro. Uau. Agora é um bicho aí, catando latinhas, garrafas. Você consegue comprar um pau pra você comer. Eu só tenho disposição. Só querer. A internet da vida no Brasil avançou, você abriu seu canal, abriu TikTok, alguma coisa, monetiza, você ganha dinheiro. Quer dizer, é um país já... Desenvolvido. Consertei um país muito... Desenvolvido. A internet é barato. A internet é barato. A internet é barato. Mas... Não é difícil de internet. Você consegue ter... Você consegue se conectar. Então é fácil. Qualquer coisa, só já... Tá conectado. Tá vendo? Então... É um país bem desenvolvido mesmo. Assim... Bem desenvolvido pra nós africanos. Pra o brasileiro, ainda não tá desenvolvido. Com certeza. Com certeza. É. Nós é um país dos Estados Unidos. Veja como se eu estivesse nos Estados Unidos. Ah, foi sincero. Foi sincero. Foi sincero. Eu moro mais em Minas Gerais. Nossa. Impressionante. Olha só. Eu estou esperando uma amiga aqui. Eu estou agradecendo pelo Brasil. Virei um mochileiro aí. Já no Moro mais em Minas. Vim aqui visitar, nos conhecemos, nos encontramos aqui. Tá bom? Então... Me acompanha aí nessas viagens. Nessa minha loucura aí. Tem muitos vídeos que eu mostrei de viagens. Eu sou aí galera. Sou de bom. Resumindo. Deu pra entender. Ele falou da sua experiência aqui no Brasil. É o que a gente vem falando. Que... Existem algumas coisas bem simples aqui. No Brasil. Que lá... É Moçambique. É África. É... É um pouco. Difícil ter acesso. Não é porque não tem. É claro, tem. É difícil. É isso. É acesso. E este vídeo, na verdade, começou. A gente foi para restaurantes populares. E terminamos por aqui. É... É importante conversar. Desabafar. Tira o que tem dentro. Sabe? Gostarmos até. Outras oportunidades. Não. É isso meus amigos. Não esqueçam também de seguir aqui o meu conterrano. Gostarmos. Muito conteúdo. O canal dele é moçambicano pelo mundo. Então, é isso meus amigos até. É o meu. Uau. Tá, tá. Obrigado pelo vídeo. Foi... Eles são muito simpáticos. Então, pessoal. Esse foi o vídeo hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já vos convidamos aqui no canal. A subscrever, deixar o like. Eu adorei o vídeo no restaurante popular. Foi uma coisa muito, muito, muito boa de se ver. Porque eu tenho certeza que até as pessoas que moram na rua. Têm acesso àquela comida. Como o nosso amigo conterrano moçambicano estava falando. Tipo, no Brasil. É fácil as coisas. Você catando lixo na rua. Você consegue ter pelo menos um dinheirinho para comprar um pão. Por mais que não seja para tanta coisa. Mas, nós sabemos que com pouco a gente consegue muita coisa. Então, nós agradecemos muito. Esperava que um dia também, Moçambique também fosse do mesmo jeito. Nós tivéssemos um restaurante de 3 reais. Seria muito legal. Mas, enfim. Estamos esperando, né? O país... O Brasil, para nós, já é um país muito desenvolvido. Para vocês, já depois não sei. Mas, para nós... É Estados Unidos, né? Nem desacreditem. Aham. E nos ajuda a chegar à meta dos 200k. Ela sempre esquecida, distraída. Tchau, gente. Um beijo.